Máquiar o olho, deixar ele, deixar ele. Papai Junior. Meus amigos, meus amores. Graças a Deus. O nome é Puno. O crack neto aqui, ó, na parada. Aqui o crack neto não tem pra ninguém, né? Aqui é só ele, o banho é só ele. E aí, o banho vai ter um canal também, né, vová? Isso. Canal de maquiagens e tutoriais. O vavá vai ter um canal também no YouTube de maquiagens e... É legal, podia fazer o meu crack neto, o vavá dando as dicas como maquiar, como fazer o cabelo. Pra as pessoas, porque os homens também fazem isso pra sair, pra viajar, pra casamento, pra festa, pra sair. A gente podia montar um quadrozinho só do vavá toda segunda-feira, beleza, já? Fechou. Viu, vavá? Viu? Viu? Vão. Você tem ideia aqui? Esse aqui é só o meu, né, Johnny? O Magic é aqui. É, tem pincel. 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 Esse aqui é o meu. O Neto. O Neto. O meu? Aqui tem tudo que ele usa. Aí tem aqui o corretivo dele, tem o pó. O banho é banho, né? A corretão aqui é só dele. Quero telefone, quem é? Mateus Munim. Mateus é do Vavai, né? É, é o repórter lá da... Olha o Matheus aqui. Aqui é o moral pra eles. Matheus, segura lá. O Matheus é do Vavai. Manda um salve pra galera aí, Vavai. Hã? Manda um salve pra galera aí. Deixa eu acompanhar então. Vavai, né? Olha, é o seguinte, entendeu? Estamos aí. Estamos aí pra o que der e vier, entendeu? Vocês sabem que aqui não tem meio termo. Instagram. Qual o seu Instagram, Vavai? Vavai, da TV. Vavai, da TV. Eu sou o Júlio. De nove e da Júlio. De nove e da Júlio. Atendo 24 horas, se precisar também. De boa noite, de dia. Faço massagem também, se precisar. De nove e da Júlio. Então, eu sou completo, viu? Completo. 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 Completo aqui, viu? A... 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 O... O... A... 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 O... É... É, eu vou voltar, faço o Vip Way e a Aline encerra o programa cantando. Vocês ligam tudo quieto, não abra a boca e fala nada. Chamada Conferência Herdeira, se você quiser saber um pouco mais a respeito dessa conferência, você pode ir lá no Instagram, procurar herdeira, arroba herdeira, e você vai ter todas as informações a respeito dessa conferência. Uma conferência muito, muito, muito... Dia 19? Dia 19 de maio. Que dia cai dia 19 de maio? É o sábado, vai ser o sábado do Rio, Neto. Vai ser demais. Ó, os homens também que estão assistindo e quiser também falar com a esposa ou com a namorada, ou enfim, se você conhece sua mãe, e fala pra ela dessa conferência. Com a irmã, com quem você quiser, com a tia, com as mulheres da família. É livre. Nós estamos ali pra realmente ter um tempo com vocês. Vai ter palestra, vai ter música, vai ter arte, vai ter dança, e nós vamos sair mais fortes, mais equipadas. Eu tenho certeza que você vai voltar pra sua casa muito mais linda, muito mais cheia da presença de Jesus dentro de vocês. Vai ser demais. Mas esse ano vai ser o seu ano. Herdeira.com.br 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 Então é 19... 19 de maio. É de maio, desculpa. Herdeira ou Herdeiras? Herdeira. Herdeira. Carioca fala, minha mulher fala assim também, às vezes eu não entendo nada. Porque eu falo biscoito pra ela, eu falo bolacha e ela fala que é biscoito. É, é isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Não é não? O que é bolacha pro Gilmar é biscoito pra mim. Não é? Não é amor, não é amor. Eu vou contar uma coisa pra você. É o seguinte, vamos então com Aline Barros, que é... Só escuta gente, que eu já fico até arrepiado. Casa do Pai. Me conhece, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser, só apenas o teu servo. Quero atrair, teu olhar, teu amor, Senhor. Eu venho a ti, como um filho que te ama. Tudo que eu quero por ele está aberto de ti, Senhor, Senhor, Senhor. Nos teus braços eu não quero descansar. Eu venho a ficar na casa do Pai. Eu venho a ficar na casa do Pai. Eu venho a ficar na casa do Pai. Vão ter em cabeça, meu pai Que eu sou a verdade Vivo só pra ti Vivo só pra ti